Paraíba do Sul, para o Rio de Janeiro, via Três Rio, Águia Branca Olá amiguinho, bom descanso Rio de Janeiro, para Barra Mansa, via Volta Redonda Rio de Janeiro, para Barra Mansa, via Volta Redonda Rio de Janeiro, para Barra Mansa, via Volta Redonda Petrópolis para Castelo, via Novo Rio, 7.15 de Castelo Petrópolis para Castelo, via Rodoviária Novo Rio Guarnambara galera, vamos ver para onde ele vai, ele saiu de São Paulo, não de João Pessoa para São Paulo Não pera aí, de João Pessoa via São Paulo para Santos Valeu amigo, boa viagem Ele saiu de João Pessoa para Santos via São Paulo A Guarnambara aí Para pegar aquela mensagenzinha básica ali, se você é racista, a Uber não é para você, ali no VLT, valeu galera? Não é racismo, beleza? Rio de Janeiro, Sobral, Gontijo Saindo aí de viagem, Rio de Janeiro, Sobral Boa viagem, meu jovem De Resende para o Rio de Janeiro, Cidade do Aço Não, é para Niterói galera, desculpa aí De Resende para Niterói Minho, do Galeão, para Búzios Via Rodoviária Novo Rio Teresópolis Do Rio de Janeiro para Teresópolis Valeu Aninho, boa viagem aí, tamo junto Do Rio de Janeiro para Farol de São Tomé Via Niterói Olha como que o amigo estava ali Mais um via São Teresópolis Esse é do Rio de Janeiro para Teresópolis também Mas esse deve sair em outra hora Porque o carro está vazio E agora mesmo registramos a saída de um Então esse deve que vai dar aquela voltinha lá do outro lado Para sair logo, logo JJ Turismo Saída às 10 horas Rio de Janeiro, Vitória Veículo a serviço da Caissara Valeu amiguinho, boa viagem aí Tamo junto Veículo a serviço da Via São Caissara Rio de Janeiro, Vitória TJ, né gente É TJ Turismo TJ Turismo aí Valeu galera Vamos lá De Arcozelo Pátio Alferes Para o Rio de Janeiro Útil De Castelo Via Novo Rio Para Petrópolis Única Boa viagem amigo Itapemirim Rio Parnaíba Dos Cabo Estabu Dos Cabos HI Rio Parnaíba Aê 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 Tchau, tchau. 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 Rio Doce, Rio de Janeiro, Carangola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.